Uma história muito triste abalou o futebol brasileiro essa semana. Um ex-jogador da base do Santos declarou que sofreu abuso sexual e de um profissional do próprio clube. Uma denúncia que caiu como uma bomba no Santos Futebol Clube. Na noite lá eu estava dormindo, não fiz nada, não fiz nada para impedir, com o sonho de ir para o Santos, mas me arrependi depois bastante, me arrependo até hoje. Ele não quis mais nem entrar no Santos. E aí o cara ficou bolado, perguntou para ele o que estava acontecendo e ele resolveu falar. O ex-jogador do Santos, Juan Patrick, atualmente com 19 anos, acusa Ricardo Crivelli, conhecido como Lica, coordenador das categorias de base do Santos, de cometer abuso sexual. O crime, que teria ocorrido em 2010, quando Juan tinha 11 anos e morava em um alojamento do clube, está sendo investigado pela Delegacia de Repressão e Combate à Pedofilia. No centro desse turbilhão, em uma entrevista exclusiva, Juan decidiu falar pela primeira vez. Depois que ele me aliciou, ele me prometeu me levar para o Santos, foi quando eu joguei no Santos, joguei o ano e meio, cumpriu o que prometeu, só que na segunda vez que ele tentou a abordagem, que eu não quis. A gente sempre se via, ele tentava assim, uma vez me chamou, foi quando eu não quis ir e aí comecei a ser afastado dos treinos, comecei a ser deixado de lado e veio a dispensa. Aí depois disso minha vida mudou completamente. Abalado com o abuso, Juan pensou em abandonar o futebol. Eu não sabia de nada, inclusive eu disse que o vagabundo era gente boa, porque eu tinha ele como uma boa pessoa, eu não sabia de nada. O advogado Adriano Vani, que defende Lica, colocou o cliente à disposição da justiça para prestar esclarecimento. Ele afirmou que Lica nega as acusações. Ele é o maior interessado em que se descubra a verdade. Ele é uma pessoa que trabalha no futebol há mais de 25 anos, trabalhou com centenas e milhares de jovens, nunca teve uma mácula na vida dele. O Santos afastou Lica uma semana depois de receber a denúncia. O presidente negou que esteja protegendo o funcionário e afirmou que se o abuso for comprovado, a demissão por justa causa será a medida adotada. Nós, primeiro, liberamos para ele se defender na justiça. E, segundo, a gente abriu uma sindicância interna para que a gente faça um trabalho apurado e também chegue às conclusões. Para o advogado de Juan, a diretoria do Santos vincula a denúncia a motivações políticas, uma forma de desviar o foco das investigações. Isso não pode virar hábito. Isso não pode ser tratado como questão política de oposição a um clube de futebol. Isso é muito sódio. Nós estamos falando de vidas de crianças que têm o sonho de ser jogadores de futebol. Aí eu venho contar a história do meu filho feita por um bandido que o Santos acolhe e está acolhendo. E eu estou vendo que está acolhendo. Que eles estão querendo levar para outro sentido. Por conta de política que eu não tenho nada a ver. Eu estou só querendo justiça. O empresário de Juan, Luciano Pereira, afirma que recebeu de um suposto funcionário de uma empresa de agenciamento de jogadores uma oferta de suborno para desmentir a denúncia de abuso sexual. Alô? Está sozinho, meu? Estou, estou, estou. Ó, se arruma aí com o Pérez. Você acabou de me ligar no Santos. Vamos descer para o Santos. Qual que ele quer? Não, ele quer te dar um cargo lá em Santos, mas você tem que ajudar ele. Por enquanto, a investigação corre em segredo de justiça. O fato é que mais uma denúncia de abuso sexual sacode as categorias de base do futebol brasileiro e deixa um ponto de interrogação. O que de fato aconteceu? O que você diria para os garotos que estão aí tentando começar no futebol? Que tensões que você teve? Eu não sei o que eu posso ajudar. A minha forma de contribuir foi deixando isso público, fazendo isso virar uma coisa pública para que eles tomassem a consciência de que isso é errado.